Música Armarrete na varanda Afino minha viola Sabia cantar com Deus Quando dá tristeza em poros No lugar onde eu moro Solidão não me amola Quando eu faço um pouquinho Acabou pra cantar ola Não é o seu Conforme eu aprendi Mas se eu não achar por bem Pode me deixar aqui Quando vai chegando a noite A natureza desmaia O sereno vai caindo Na folha da salampanha Eu vou na micrinha d'água Tirar o suor do rosto Esperando a corriguinha Temperada com bom gosto Não é o seu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Chama a lua pra cantinha Ao som da modinha boa E mistura a cantoria E mistura a cantoria Com os bichos da lagoa Ouro tão cantado O hino Sapou e marcou o compasso Afinado no bordão A viola nos meus braços Não é o seu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui Pois de alta vou dormir Para acordar bem cedinho Pois não perco a alvorada Por cantar nos passarinhos Pra me desejar bom dia E coroar meu sossego Eu recebo a vizinha Tu foi terra e gasoleiro Não é o seu Conforme eu aprendi Mas se Deus achar por bem Pode me deixar aqui É, dá, vai, vai Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado O que é isso?